Ele mudou a minha vida Ele mudou a minha vida Ele sarou minhas feridas Hoje eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Ele mudou a minha vida Ele sarou minhas feridas Hoje eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Andava por aí sem saber o que fazer Mas encontrei alguém que mudou o meu ser E quando viver, eu quero te adorar Ele morreu na cruz pra me salvar Ele mudou a minha vida Ele sarou minhas feridas Hoje eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Ele mudou a minha vida Ele sarou minhas feridas Hoje eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Na presença dele eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Na presença dele eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Ele mudou a minha vida Ele mudou a minha vida Ele mudou a minha vida Ele sarou minhas feridas Hoje eu pulo, eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Ele mudou a minha vida Hoje eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Na presença dele eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Na presença dele eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Ele mudou a minha vida Ele mudou a minha vida Ele sarou minhas feridas Hoje eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Ele mudou a minha vida Ele sarou minhas feridas Na presença dele eu pulo, eu danço pra te adorar Ele mudou a minha vida Ele sarou minhas feridas Hoje eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar Ele mudou a minha vida Ele sarou minhas feridas Hoje eu pulo, eu danço, eu grito, eu canto pra te adorar